Não quero mais ferir teu coração, guia-me Senhor, segura minha mão, para que eu não possa levantar a lança novamente que feriu o teu coração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Seja bem-vindo a esse nosso quarto dia de preparação para a Semana Santa, que se chama Os Lugares do Encontro, em que nós estamos reunindo novamente os lugares do encontro dos Evangelhos Dominicais dessa quaresma. E nesse quarto dia, eu quero refletir com você o Evangelho da Samaritana, e nós queremos mostrar para você hoje, então, o Evangelho da Samaritana, que é João 4, vamos ler assim de 1 a 42, é um Evangelho longo, como também será o de amanhã, mas que nos ajuda muito nesse processo. Pausa um pouco o vídeo e leia o Evangelho da Samaritana, João 4, de 1 a 42. Muito bem, você acabou de ler o Evangelho. Eu gostaria que agora a gente descesse um pouco dos montes. Nós fomos ao Monte das Provações, ao Monte da Transfiguração. Agora não é um caminho de subida, agora é um caminho de descida, porque o lugar do encontro de hoje é um poço. O Poço de Jacó. Veja bem que as mulheres acordavam todas as manhãs no sol mais fraquinho, juntas elas iam ao poço e voltavam para casa antes que o sol se colocasse alto, e é por isso que a mulher samaritana vai ao poço ao meio-dia, para não encontrar ninguém, porque a vergonha dela faz sim com que ela tenha preocupação de que, olhando nos olhos dos outros, a sua culpa apareça, ela se esconde no seu pecado, e ela encontra com Jesus ali. Jesus está ao meio-dia, no mesmo horário em que Ele diz na cruz, tenho sede, Ele diz para a Samaritana naquele poço, tenho sede, me dá de beber. Algumas coisas são muito lindas nesse Evangelho, apesar de ser o encontro de uma mulher, não é só para uma mulher, esse Evangelho é para a humanidade, Jesus encontra-nos e diz, tenho sede. Se você olhar esse Evangelho, Jesus chama essa mulher seis vezes de mulher. O seis é um número muito interessante na Bíblia porque é uma coisa incompleta, é uma realidade que não está pronta ainda, e aí Jesus vem justamente para encontrar essa mulher incompleta, ainda não realizada, que procurou o amor em muitos homens, que procurou o amor de muitas maneiras, mas não tinha entendido o amor. de fato Jesus diz para ela que ela teve durante a sua vida cinco homens mais um, e esse mais um é um que não é dela, ela pegou emprestado de alguém, provavelmente, seis homens também, ela procurou o amor de maneira incompleta. Jesus é o sétimo homem na vida dessa mulher. Jesus se torna para ela a realização, ela procurou imperfeitamente o amor em muitos homens, e em Jesus ela encontra o amor que transforma ela, e que planifica essa mulher. Ela se torna a primeira evangelizadora, a primeira missionária dessa Maria, ela corre a anunciar, ela vence a vergonha dela, ela vence o medo dela, e vai para dentro do povoado dizer que ela encontrou o Messias. É interessante isso, porque a mulher que buscava se esconder do povo, não lembra mais dos seus pecados, ela lembra de quem ela encontrou. Nesse encontro no poço, ela se torna novamente uma pessoa inteira, que encontrou o amor. Mais tarde, depois da ressurreição, os discípulos vão evangelizar a Samaria, mas a surpresa deles será que eles vão encontrar uma comunidade de fé, porque já havia uma mulher, uma multidão de pessoas que creram em Jesus, depois de ouvirem a experiência pessoal de encontro que a Samaritana teve. Ela não fez uma grande reflexão, ela contou daquilo que ela viveu, do encontro dela. Busquemos hoje que a graça de Deus alcance-nos também no nosso poço. Vamos em profundidade no nosso poço. Fecha os seus olhos um pouco para rezar comigo. Porque o poço, por mais destruído que esteja, lá no fundo existe água. Jesus diz, eu tenho sede. A água corre debaixo do poço, ela não é parada, ela é sempre nova. O que nós precisamos é reformar o nosso poço por cima, tirar os tijolos, trocar a tampa, colocar uma corda nova para que seja atingida a água em profundidade. Você não é um poço seco, irmão. Existe água viva, água pura, no mais profundo de você. E Jesus tem sede de você, para que você possa desejar a água que é Ele. É uma troca. Você dá da tua água e Deus se dá como água para você. Reforma o seu poço. Transforma o seu poço. Renova o teu poço. É o que diz essa quaresma. Encontra-te com Deus na tua miséria, para que Ele te complete, para que você encontre o amor e experimente em Deus o amor. Amém? Junto com essa oração, convido você a nós fazermos a nossa comunhão espiritual mais uma vez. Reza comigo assim. Creio, meu Jesus, que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas, e desejo possuir-vos em minha alma. Mas, como agora não posso receber-vos sacramentalmente, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. E como se vos tivesse já recebido, uno-me inteiramente a vós. Não consintais, Senhor, que de vós jamais me aparte. Obrigado, Santo Afonso, por essa oração tão linda. Graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Te abençoe, o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.